Canal Rian Mix C10, a referência em CDs ao vivo no Pará. DJ Tom Máximo, o showman da saudade no Pará. O DJ que deu o seu alô para todo o Brasil. Estamos aqui no Festival do Camarão e Oeiras. E o Tom Máximo chegou pra tocar. Olha onde que a gente chegou, num lugar que todo mundo duvidou. Sempre fale, seja o que Deus quiser, hoje eu sou teu homem, tu é minha mulher. Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou. Aliança no dedo, grinde ao nosso amor. Felicidade é tudo que a gente quer. Pode contar comigo pro que der e vier. Só você! Eu e você já tava escrito nas estrelas, que era amor pra vida inteira. Eu te amo tanto. A minha vida sem você não faz sentido. Fica pra sempre aqui comigo. Eu te amo tanto. Fica pra sempre um momento. Fica pra sempre um momento. Fica pra sempre um momento. Marco aquela data no meu calendário do dia que você partiu e me deixou. Carabau. Minha solidão é minha companhia, passando o dia e a noite uma vida vazia. Carabau! Coração ferido só faz apanhar Lembrando teu gemido na hora de amar Eu olho em minha volta e não vejo você Me desespero e começo a chorar Será que um dia vai voltar? Ou se em mim chega a pensar É sufocante te perder Te desejar e não te der Minha amiga Livaldo, Rosineide Corralini Saque com a gente também Um abraço aqui do Tom Minha amiga Daíto Barbosa Um abraço aqui do Tom Fizer amor com ela e fechar os olhos Faz um favor pra mim Tô aqui filha Carabao, o Furioso do Marajó E a galera do Flamenguinis aqui com a gente Aqui Os braços deu E eu chorando Travisseio Não sei se E o amigo Piga Bora o amigo Alajão Aqui do Carabao De longas datas esse cara Aqui você está sempre em primeiro lugar Quando fizer amor com ela e fechar os olhos E o amigo Moeda E o amigo Moeda O Piricato Dark E a família Barro E o nosso amigo Palsa Pensa em mim Pensa em mim Como éramos tão prontos E a galera da Ilha Alô Paulista E o Marco Louco E o Boca E o Rael Aqui Bora Eu ia te pedir pra ficar aqui Carabao Eu voltaria e apagaria tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis E a galera de Porta Negra Wellington Marajoara E a galera de Moná Alô Tuíra Um abraço Tô com saudade Da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora Se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde E de adonça aí o Alancine Fazendo a festa pra galera Da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora Se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Antes de você Talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Carabao Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado Uma mulher assim Se quer ter Procurar Procurar E aí? Se quer vasculhar Vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter Duas Uma seria você E a outra uma filha sua Duas Com olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Ou nada Com nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Sabe quando a gente Borreio e batons E a família real John Mas nada paga a minha Meu amigo John De um sininho E o decínio de curralinho Tento Mas não Acha E o nível Só acha amor Incompatível Olha o balde Oi balde Desculpa E oi galera Nada é claro Eu te chutei Quando a raiva Tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca fez falta de amor Foi só falta de imaturidade Oi balde Desculpa A cara de pau Mas eu saudade Eu te chutei Quando a raiva Tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca fez falta de amor Foi só falta de imaturidade Fala que é pra te buscar Ainda não é tarde Foi em paz Eu não no youtube DJ Máximo 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 Olha nós aí Corações magoados Meu amigo Derto O Pitô E o Tica E o Tele Lá de uma Cada um pro seu lado Agora somos seis Agora somos seis E quem vai se render E a nossa amiga Mega Fabiola Tá aqui com a gente Da Fabmake E o chute do homem Ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando a borracha No que já passou Remédio pra desprezo É cama Para os corações Divididos Pra todo casal Que se ama E amores mal resolvidos É cura dos apaixões Viruta, Renan, Júlio, Bertão E o Jairo Ferido Dormindo em quartos Separados Sofrendo com o tempo Perdido Hoje eu queria ser Seu espelho Pra que a E a Fúria O melhor sub Dezessete De Oeiras O Iago O melhor jogador Está aqui Aqui Vai Carabal Meu amigo Joãozinho Lá da Vila Bom Jardim Vem com o Gil Carabal WS Construção O Ilk Willer E o Edel Tu tem mostradela Você é de namorado Moça Cadê seu namorado Moça É nessa hora Que cê vai sair Feito louca Esquecer da bebida Das amigas Da bolsa E me ligar Falando Me buscar Te amo Me perdoa E os galácticos Você é de namorado Moça Carabal Um abraço E o empresário Jackson Soares Isso aqui Do Carabal É nessa hora Que cê vai sair Feito louca Esquecer da bebida Das amigas Da bolsa E me ligar Falando Meu desejo Você já tem alguém E acha normal E a galera aí da rua Manoel Tavares E eu me sinto mal O máximo Mas eu quero de novo Carabal O meu desejo é imortal Ela não tá matando Nem roubando Só tá garantindo O pão É verdade Quem não pediu Sua opinião E aí De cama em cama Espalhando carinho Tirando a carência De quem tá sozinho E aí Biru Tão joelha Com retorno garantido Ela não é rapariga E o que que ela é? É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca aprovou Ela não é rapariga É vendedora de prazer Basta uma hora de serviço Que você vai me entender Ela não é rapariga Quando cê pediu pra terminar Quase que eu falei Até que enfim Pedi dedo no ovo Meu amigo Roxy RK Multimarkers A referência Em Duque Gold E Letaue Ciente pra inventar Que eu sofri Feito maluco Por você Aqui E na madruga Não parava de ligar Falar a verdade É que eu não quis Se atender A melhor sensação Que eu já senti Foi ver que nem doeu E eu te esqueci Eu tô bebendo É porque eu tô feliz Eu tô feliz Porque acabou nós dois E aproveitando Que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro E perguntar Nome depois Pisso em você Meu amor Toda hora Porque sem razão Me deixou Foi embora Chegou a hora do paine Haja coração Haja coração Pra suportar Tanta dor Provocada Por paixão Pisso em você E amigo mil Produções De currinho De seco Do carabal Porque sem razão Me deixou Foi embora Feliz aniversário A carne Longueira Um abraço Você me invadiu Entrou fundo No amor Que eu sinto Por você Carabal Não existe E os galácticos De currinho Pois sei que Vou te faltar E voltar Para mim Sou ovo alho No teu corpo Para te rever No frio Sou uma chama Viva ardente O teu calor O teu calor Saudade Quando a noite cai No seu quarto A luz acende E você Se surpreende Com o corpo De mulher E a galera Do Flameguinho Campeão Nesta hora Falou Júlio Matos E a família Boleraje De São Sebastião De Boa Vista O espelho Se fascina E começa A pensar E o amigo Michel da Twister Aqui Quem será O homem Que vai liga Primeiro Vai ser dono Desse corpo Me querendo Por inteiro Mas o que você Não sabe É que eu Desejo Tanto Ser o dono Desse corpo Você vem E a nossa prefeita Japainando Quem será Quem será Quem será Quem será Quem será Eu te amo Eu te amo Te quero Te adoro Vivo Eu tenho Taca O da farinha O Valcide De Bagre Eu te amo Te adoro Vivo Eu tenho Canal no YouTube DJ Toto Máximo 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 É o Carabal Mermão Máximo Máximo Durante esse tempo Pintou outro amor Mas confesso que Não tem o mesmo sabor De meu bem Que não vê Traz mais uma cerveja E dois copos Para mim E vou beber Fingindo que Ela já está aqui Mesmo tendo Certeza Que ela já vai chegar Eu tenho muito medo De chorar Para esses escutem DJ Tom Agora de frente Com você Bora dançar Foi um tempo Tão gostoso Eu não posso esquecer Máximo A gente amava Jovem Guarda E dançava Ei, 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 ei A saia cada vez mais Minha Subia a minha Atenção Um abraço aí O JL Numa festa de A galera do Açougue JL A galera do Açougue JL A Rafael, Elisete, Paulino e a Raquel Eu vou te dar Aquele beijo que eu te dei O que foi o que me fez te amar Gigante negro Ciume de você ainda tem Aquele beijo que eu te dei Aquele beijo que eu te dei Foi o que me fez te amar DJ Tom O showman da saudade do Pará Ele é o máximo Na fonte dos seus olhos O showman Quero me banhar No seu beijo molhado Vou matar minha sede Embala nos seus braços Faça-me sonhar Chega! Me leva pro seu colo Da vida de barco! Pode me eninar Cubra de carinho pra cessar meu frio Fala em meus ouvidos, me causa refios Alesa meus cabelos, tira o meu medo Cumpro sua briga sem guardar segredo Tudo entre a gente pode acontecer Um amor por toda a vida Deixar extremo prazer Sem lugar, sem tempo e hora A escolha é sua Te ama o mundo, só o herói de lua Vem, te atraio com meus olhos Sou sua armadinha Você minha presa, meu prato preferido No meu primeiro pulo, posso te apanhar Vem, te atraio com meus olhos Sou sua armadinha Você minha presa, meu prato preferido O meu primeiro pulo, posso te apanhar Se você quiser, vai ter que me aceitar Do jeito que sou, não queira me mudar Cansei de me entregar pra lhe satisfazer Esquecendo até de lembrar de mim Hoje eu sou mais eu e vivo Mas porque sou bem mais pra vida Já fiz a minha estrada reta e sem descida Por isso eu penso desse jeito Não vou mudar 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 Só pra ver você gostar de mim Se você quiser, vai ter que me aceitar Um abraço aí, Isabel Não vou mudar 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 Esquecendo até de lembrar de mim Hoje eu sou mais eu e vivo Mas porque sou bem mais pra vida E amigo Rua de moda Já fiz a minha estrada reta e sem descida Por isso eu penso desse jeito Canal Ruião Mix Canal Ruião Mix C10 No Youtube Carabao Quando ouvi minha canção E a galera do grupo Evolute De Corralinho Eu venho Aqui A qualquer dia Qualquer hora Qualquer lugar Aí o Camandu Em seu pensamento Eu vou Estar E a canção Me envolver Romualdo e a Bia Curtindo o Carabao Tente de chorar É salto E ouro Pra repetir Feche os olhos Pra sonhar E no delírio Da canção Deixa eu abrir Tente abrir Seu coração Deixa o amor Me completar E o amigo Deco, o Barbosa e o Bruno Por favor não diga Tantas vezes não Oh não Lembra de a gente Prometeu Passar por tudo E o David E o Louro Deixa O Bigos E a Leia Mas a promessa E a Cássia O Pacote E a Daniela Isso aqui do Carabao Numa trans até se jura Amor Carabao Ligue o volume do amor Sou seu DJ Sou seu cantor Faço tudo pra te encontrar Meu amor você não Estiquei Rafinha a saudade Aqui Preciso tanto de você Sem você não sei viver Máximo Fico louco até só de pensar Que você esteja amando outra Em meu lugar A você me dediquei E meu amor te entreguei E ela é Minha amiga Te amo ainda Preciso tanto de você Sem você não sei viver É tão lindo o amor Que a gente faz Parece que o mundo foi feito Só de paz Um minuto E eu Máximo Fico sem te ver E bate E bate Uma saudade Um passe Sem você Sem você eu já não consigo mais E você sem mim Também não fiz jamais É amor sem fim Entre você e eu Essa coisa mais linda Que me aconteceu É amor sem fim E a galera aí Entre você e eu Só raste produções Agradecer a Deus Carabao Furioso Carabao O som das multidões Esquita Um abraço aí A Lúcia de São Sebastião De Boa Vista Um abraço A galera de São Sebastião Boa Vista Canal no Youtube DJ Totó Máximo Máximo Falo galera De meu garço Carabao Tá chegando Em meu garço Música É, e tem mais caça Música Música E a produção Dom Máximo Você não deu valor no amor que oferecia a você O meu coração chorou Caraval O que te oferecia eu jamais oferecia E o amigo Jonas Freitas E o DJ Felipe Bravo Música 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 Nossa amiga Joelma está aqui Tupinambá, pobre sonho, rubi a tocar E vai dançando no bregão, vai dançando, e vai, e vai dançando Eu quero ver você dançando, dança, e dança, dança no bregão, dança no diretor, dança no diretor Mixando todas pra você dançar, tom máximo Coratão Dança giriri com você, quem não sabe vai aprender O baile da saudade, com o DJ Tom, o homem do alô Agora é o homem do alô! Ontem eu vi você, em sonho, no sonho Ontem eu te beijei, no sonho, no sonho É ter você aos meus pés Mas nunca te humilhar Poder te tocar, sem sonho E aí, Poupilha! Sem sonho Um abraço pra você! Eu quero realizar, meu sonho O sonho de viver com você Ser sempre real Nós estamos, sempre acordar Nós estamos, contigo eu vou Aos limites, conquistar pra viver só pra mim Mixando todas pra você dançar Tom Máximo Vamos lá, DJ Tom Máximo Faz essa galera dançar E aí, Júlia! E a Luísa do Açuk, JL! E aí, Júlia! Carabao O Eras, tu para conhecendo o Carabao! Tô feita de amor Por que me tratas assim? Carabao Já que tudo acabou É melhor desistir de mim E aí, Amigo Arthur! Birida! Oitenta! Sorte do Carabao! Cansei de sofrer Quero um companheiro que me leve Que me dê amor Você saberá Seus amigos me falam E ela diz Vê se me deixe em paz Vê se me deixe em paz Vou tofrer, vou chorar Mas eu vou superar Meu amigo Binho do Boteco! Me deixou Um brocado E dentro de mim Aqui com a gente Porque todos os dias Eu vou respirar Um pouco desta ilusão Dentro do coração E aí, sapatilho! Essa música aqui vai praquele casal Que está meio Afim de se separar Tento te abraçar Mas você não quer Não sei por que você muda E aí, mulher prefeita! Seu olhar Nada é igual Ela tá gostando do Carabao! Sim! Me traiu O meu jeito de amar Mas sei que eu vou lutar Pra te reconquistar Tom Tem Tom Tom Eita, Carabao! Falou, DJ Belzinho! Atentado! Aqui! Vi você passar, me apaixonei no teu, no teu olhar Coração falou, que você só você é meu grande amor Esperei você, esperei você voltar Minha paixão você não voltou Coração ficou na triste solidão Se um dia eu te encontrar, vou poder te falar O quanto eu te amo, as minha paixão És o meu primeiro amor, hoje eu tão feliz estou E a galera de mama te namorava Canal no Youtube, DJ Topo Máximo Máximo, Máximo Eita Topo Máximo Banda Amazon Paraenses escutem, DJ Topo, agora de frente com você De frente com você, e a gente toca Máximo Se você quer, então vai Porque atrás não vou Não vai Não, não vou Juro, não te quero mais Porque me magoou Machucou Você só usou e abusou e fez de mim O que bem quer O que bem quer Como foi nocente me entregando loucamente Como quem ser Eu amo Hoje me deu uma vontade louca, alucinada E declara pra você Te amar é bom demais E a galera de Moscano Voar no céu azul Mergulhar no oceano Sem medo nenhum Quero te prometer O que você quiser Todo o meu amor Estrela guia me carregue Para onde for Eu tentei que fosse fácil Que nunca mais iria Ver você menina E a família é real De onde o Círio Estava enganado E o Dessírio Estava lado Subando meus empolgados Na nave do som Estou angustiado De vê-la a meu lado Subindo com os empolgados Com o outro no salão Dançando com emoção Uma linda canção Aquela que marcou A nossa relação Me dói a consciência E tem a consequência De não ter Com o meu coração Tom, 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 tom Tom, tom, tom Tom, tom, tom Ei, DJ Tom Máximo Onde vai ser o baile do Carabal Amanhã, filho? Minha filha, o Carabal Vai estar de volta aqui Em Ioeras E vamos até Seis da manhã de novo Vai E aí a nossa prefeita Gilmar Um abraço Um abraço aqui do Tom Máximo Toda noite Hoje é aniversário Dos dois irmãos dela, né? É isso Foi tudo que eu desejei Agora me diz Agora me diz que não dá Me diga como esquecerei Alô, Mega, lá vai o chute do homem Eu sinto que você não quer Tem medo de se entregar Como eu quero você E pra onde olho Te vejo em todo lugar Toda noite choro Desejo tanto te encontrar Você me faz sonhar Ninguém mais pode me tocar Só você Só você Meu grande amor E passa Um dia você vai acreditar É você É você Meu grande amor E a família Tabajara de Coracir Aqui Canta pra mim Você não sabe o que eu vivi Itucuta Quando você me deixou pra trás Carabao Com saudades eu sofri DJ Iago Um abraço pra você Alô, Jonathan Guimarães Um abraço pra você, garoto Por favor Venha me contar Não sou O mortadela que explodiu Essa aí Sem você Baby Tô aqui no Carabao Te esperando sempre Tô te esperando aqui no cara Ó, foi o garoto Querendo te amar pra sempre Toma, Simi e Silvinho DJ Moisés Tocão pra gente Nunca mais Aí vai rodar Aí vai rodar Simbora É fruto sensual Você não sabe o que eu vivi E o Carabao vai até sete e meia da manhã, meu irmão Você me deixou pra trás Ainda tem muita coisa pra acontecer Com saudade Tem Moisés e Tiago Tem Silvinho ainda Pra fazer todo mundo dançar Gostra de você voltar Por favor Venha me contar Eu tô te esperando no Carabao Dan, dan, dan Olha a viradinha, 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 viradinha Carabao E o amigo deles e o Marlon E o Beca E o amigo deles e o Marlon E a Nardão E a Tami E a Marlon E a Carol E a Andy Suzy E a Santana E a Ana E o S지를 FALTRA E o FALTRA Canal Rian Mix C10, a referência em CDs ao vivo no Pará E aí José Siqueira! Senti teu corpo inteiro Ouvi sua voz de ter prazer Como é que é? Será que assim pode perceber que eu tô ligado em você? Essa canção pra me declarar E a nossa prefeita curtindo no meio do povão, meu irmão! E hoje tem Maiara Zevedo, né minha prefeita? Cantando seus sucessos com o Carabal! Deixa eu dar aqui um grande abraço também A nossa brilhosa Polícia Militar Que está aqui também com a gente Fazendo a nossa segurança Um abraço ao comandante Um abraço também ao sargento Toda a nossa brilhosa Polícia Militar Que está aqui fazendo a nossa segurança Deixando tudo pra indégua E aí Alice Martins Renan Ramos E a Fernando Júlio Júlio E o Batata de São Sebastião Travou! E vai dançando, e vai dançando, e vai mortadeira Alô, José Martins e Adriana! Ai que ninguém volta Ao que já deixou Ninguém larga a grande rota Ninguém sabe onde é que andou Ao largo, aí na árvore A barca da fantasia O meu sonho acaba tarde Ninguém sabe onde é que andou A barca da fantasia A barca da fantasia A barca da fantasia Vem amor Vem amor Vem a noite especial Que eu te dou Eu fiz só pra você Oh amor O meu sonho acaba tarde E o Minuzelão de Andajás está aqui Vai virando! Só quem viveu nosso bebê é o Caridão! Música Viviane Batidão e DJ Netinha Zé Belice Nem vou me lançar Música 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 Manda cheiro verde Como é que a tua amiga tá agora? Fala! Ela tá rosca doida Ela tá beba doida Ela tá beba doida Tá beba? Tá doida? Ela tá rosca doida Ela tá beba doida Bora pop! Tá beba? Tá doida? E tá chegando o aniversário do Jefferson Pop lá do Popino! Manda cheiro verde Cadê ele? Toda galera se reúne e vai pro Pop Eu me arrumo, faço as unhas e o cabelo Passo perfume pra você se sentir Fica bebo de marcar! E seu bem pop tá tocando e a festa tá louca J.B. Escuta o som! Um abraço! Quero voar com o águia Sobe o mortadeira, sobe o águia E subiu com o águia E subiu com o águia Ele começou no abraço Foi pras grades Eu vou voar com o águia É o águia, é o águia, é o águia Eu voar, vou voar com o águia É o águia E a praia no terceiro Código caribão! Código caribão! O nosso governador Helder Barbalho E também deputado estadual Chicão Deputado veterano Antônio Doido Posto São Miguel Mega Serviço E a nossa prefeita Gilmar Ribeiro Alonor Alonor Pietro E saque também curtindo Toma! Me perdoa, me entreguei pra outra mulher Desculpa se eu não fui fiel pra você Mas agora farei tudo o que você quiser Eu te peço, esquece o que passou Só porque eu te quero Eu te amo Me perdoa, me perdoa, me perdoa Me diz o que é que eu faço pra você esquecer O erro aconteceu, mas o que eu posso fazer? Eu fui um cara fraco, devo admitir Mas hoje eu vou fazer você voltar a sorrir Eu sei que o que eu fiz tá te fazendo sofrer Mas olhe para mim que eu sofro mais que você Eu não queria ver o nosso amor acabar Mas tem uma saída, é só você perdoar Me perdoa, me entreguei pra outra mulher Desculpa se eu não fui fiel pra você Mas agora farei tudo o que você quiser Eu te peço, esquece o que passou Só porque eu te quero Eu te amo Me perdoa Me perdoa, me perdoa Siga meu canal DJ Tom Massimo Tom Massimo E ative o Sineio